Música 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 Eu vim assim no fogão lá na hora que eu levantei Eu levantei tarde Mas eu cheguei lá no fogão pegou frio É, que bonito Olha como é que fica bonita Fica bonita Olha Ah Tem que ligar a música Você está caçando Chega em casa você não tem Tem que ligar Chega lá na casa você não tem Um sortinho pequenininho lá não Aí você vai rodar na roda Sortinho pequenininho Descendo Brincadeira né Brincadeira Tá caçando meu filho Vai ver que eu estava te filmando E eu não estava nem vendo Será que estava? Mas eu não acredito É da que estava De vez em quando ela falava assim Cadê o docinho? Onde está o docinho? Mas não achava o docinho Mas não achava o docinho De jeito nenhum né Cadê o docinho? Teve o docinho? Nossa senhora Aí eu vi o docinho Onde está o docinho? É A mesa estava cheia E procurando um docinho Vamos ficar um vejo É estranho Oi você é de cor Chora que é menino É estranho É estranho Será que essa base é igual ao carro? É É Claro Claro Vamos acelerar Nossa de Deus Porque não tem espaço Tem gente que vai almoçar Meio dia e vinte Lá vai gente almoçar O horário do almoço é meio dia Aham Eu mesma Igual eu estou comendo Lá eu não tenho crédito Não Quero passar Levar aquela Só depois do chá Que está Chegando Só quando eu fiz Só quando eu fiz Eu estou comendo Cortar Cortar Cortar? É Cortar Porque o cidade Mandei Ah E você Você está descontando Você está descontando quanto agora? Eu acho que é doze Doze? Se o pessoal for analisar Não é mesmo caro não Com doze reais Você não compra nem um quilo de carne não Dependendo da carne Você não compra Principalmente a carne de boi A carne de boi é mais cara O coicinho está caro O coicinho era barato Agora o coicinho está sete tantos aqui É Então doze reais Eu acho que não tem Eu acho que não tira Não é não Não é não É É Eu acho que não É Aí elas dão conta Nesse horário Lava o cidade todinho Até meio dia Quando vocês chegam A outra quando não chega Aí até Elas dão conta Ela coloca aqui Ela coloca aqui Lava louça Aquelas Marcos de lavar prata É Eu acho que elas não tem Não É Mas lá Mas elas falam que você lavar manual na mão é melhor Caso que você tem isso que não limpa direito Não Dizem que não limpa Dizem que vem grato Só que Grato Só que Só que Só que É É É É É É Porque é muito É É É É É Que moça! Justo mais, só que a gente não vai falar. Que chico! Palmeiras, isso aqui é bonito, né? Nem deixa o lugar esquentar também, não? Ele é mais grosso, ele é mais grosso. Olha essa árvore, olha que você vê. Parece que está puxado assim, parece muito difícil de água desse jeito. É. Estradinha aqui, cheia de curvas, você sai de uma e entra em outra, que fica entre Santana do Paraíso e Batinga. É. Não tem! O milho? cansou né? sabe, dormiu muito tarde dormiu muito tarde né dormir tarde é bom não melhor dormir mais cedo se for até dormir mais cedo tem que acordar mais tarde também né se for dormir tarde acordar cedo não é bom aqui é plástico ahn? ai tava na hora acordando hum porque você acabou eu vou coxinando eu vou coxinando eu vou coxinando não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Santana do Paraíso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu vou passar direto hoje, já vou lá no Esperança, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.